Uma preocupação que não é de hoje, já é de muito tempo, a parte em que as pessoas estão inserindo os novos ritmos dentro da festa que é conhecida tipicamente pelo ritmo do forró. Você é a favor disso? Vamos ouvir um sanfoneiro aí desabafando sobre o caso. Festa Juninas 2023, muitas expectativas aí para as quadrilhas, para o arrastapé, para o verdadeiro forró Pé de Serra, onde anima também o sanfoneiro, que vai aí se divertir e tocar nesse São João aí de 2023. É, é o seguinte, eu acho que eu estou esperando as coisas boas, né? Porque, pelo menos, a gente não teve um inverno muito bom, mas ainda está chovendo um pouquinho, né? E a expectativa está boa, viu? Para o São João, para início, está bom, né? Vamos ver o que é que vai dar por aí. A pandemia passou já um pouco mais, né? Aí veio essa gripe, mas, de qualquer maneira, a gente já está vendo uma programação muito boa na nossa região, principalmente Sumé, Monteiro, Campina Grande, Caruaru, já sabe, né? É uma cidade grande, e a gente vê que o São João vai ser bom. Dia 20, eu vou estar no palco ali, Zé Marculino, aqui de Sumé, e várias datas que ainda estou conversando aí com o pessoal, sabe? Para agendar, em breve, eu estou passando a agenda completa. O Forró Pé de Serra é uma cultura antiga, originária aí do Nordeste Brasileiro, aqui na região do Cariri. Muitas pessoas esperavam exatamente para esta época, para dançar o arrasta-pé. Porém, nos últimos anos, outros hits têm invadido esta época, e tem aí preocupado os forrozeiros e os sanfoneiros, que não se adaptam a essa nova cultura, mas sim à cultura antiga. Será mesmo que outros hits estão ganhando mais força do que o Forró Pé de Serra hoje em dia? É o seguinte, eu acho que está fugindo um pouco, porque eu, como forrozeiro, autêntico, eu acho que a música, o povo chama Forró Pé de Serra, né? Eu nem gosto de chamar Pé de Serra, é a música autêntica da nossa região, do nosso Nordeste. Eu acho que está fugindo um pouco, mas esse negócio de piseiro, sertanejo, aliás, o sertanejo, até eu gosto muito do sertanejo. Agora, que eu acho que é uma festa mais esperada, como é o Sanfone, do Nordeste, né? Deveria o sertanejo ficar lá um pouco, não tem o ano todinho, né? E aqui ser o forró tradicional, sanfona, zabumba e triângulo. Que é como começou com o Luiz Gonzaga, né? Então, eu acho que está fugindo um pouco. Eu não sei de que é a culpa, que é eu para... Mas eu acho que deveriam ver isso os que, né? Que representam a nossa cultura. Eu acho que está afracassando um pouco, porque o sertanejo, o piseiro, sei lá, esse ritmo modismo, né? Como chamam. Está invadindo muito o nosso Nordeste. Não tem nada contra, como disse, porque até eu gosto muito do sertanejo. Agora, vamos respeitar o São João, né, rapaz? Depois de passar, está certo. A menina não é brincadeira, né? Tomou e café, sempre na mesa. As moreninhas não sabem com alegria. Quando eu vou no outro dia, tem puxado, é com certeza. Apesar de ser uma das melhores épocas do ano aqui na região Nordeste, no Cariri, Paraibano, há uma preocupação. O forró Pé de Serra, o autêntico, está ficando um pouco de lado. Mesmo quando chega a esta época. Outros hits vêm se transformando. Aí, junto com os novos artistas. Aí fica a pergunta. O forró Pé de Serra está acabando? Eu acho que está morrendo. Porque falta mais apoio um pouco, sabe? Inclusive, os filhos do Pé de Serra estão partindo já para um estilo diferente, estilizando, né? É a mesma coisa dessa quadrilha tradicional como a gente tem, que nunca caiu, nunca caiu. Agora, vem um negócio de uma quadrilha estilizada, estilizada, sei lá. Tudo totalmente diferente. E, para você ver, daqui a 15, 20 anos, não sei nem se estão mais vivos. A gente não sabe, né? No geral. Mas nossos filhos, nossos netos, nossos que ficaram, vão perguntar como eram aquelas festinhas juninas, aquelas quadrilhas tradicionais. Porque está fugindo muito, sabe? É na escola, cantiga de niná, aquelas brincadeirinhas de roda e tudo. O São João faz parte disso tudo, né? E hoje está fugindo muito, quem sabe, lá na frente alguém vai dar fé disso. A partir do momento, quem faz escultura, né? Os gestores, por aí afora, o secretário de cultura, se movimentar de um modo em geral. O que eu acho difícil isso, né? Porque cada município tem que pensar. No fim, vem as redes sociais, é sucesso, não sei aonde, São Paulo, Santa Catarina. Aí, quer trazer para cá, né? Então, vai pensar só nisso. Porque as redes sociais, é sucesso, não sei o quê. Um sucesso que só dura um mês, dois, desaparece. E a nossa tradicional, a música tradicional da gente, não. Você permanece, né? É como Asa Branca, tu diz, Gonzaga, que nunca caiu. É um hino, né? Sou maluco, por mulher, mas a quem quiser ser minha, não pode fazer reginha. Tem que invadir a cozinha, toma açúcar, comer tudo bem que fique redondinha. Nunca faz exercício, quebra assim, não tem gordinha. Sou doido por coisa foda, adoro com coxinha. Quem quiser me matar, bote veneno, é uma gordinha. Assim, o Reginaldo Silva tenta resgatar esta cultura, que parece perder força aqui na região do Cariri. Ele, não somente na época junina, fica aí com seus repertórios, tocando, participando de eventos, mas como também em suas redes sociais, como o seu canal no YouTube, Reginaldo Silva, Sumé PB, onde ele coloca aí o seu trabalho, né? Os seus forrós. E isto vem aí proporcionando uma melhoria, ou se não, uma busca da cultura do arrasta-pé caririzeiro. É, principalmente eu, como sumaense, né? Eu vou falar da minha cidade, da nossa cidade. O ano passado já foi coisa, eu gostei muito do ano passado. Este ano, estou gostando no início. E estou satisfeito, né? Tem essas coisas, como eu lhe falei, mas não é só de Sumé, né? É de uma região, vamos dizer, do Nordeste, a nível de país, né? Que tem isso que você vê, para você ter uma ideia, Rio Grande do Sul, lá tem o Fandango, tem o Vaneirão. Então, eles não deixam morrer nunca aquela cultura, entendeu? Aqueles festivais, aqueles de rodeio, de tudo, tem que ser a cultura regional, entendeu? A gente, o forrozeiro, não tem vez lá não, eu acompanho isso tudo. Só que o Nordeste é muito fácil de invadir, né? Eu acho muito fácil. Quem quiser lhe contratar para shows, como é que faz? É fácil demais. Você liga para o 999-259620, repetindo, 999-259620. Isso é WhatsApp também, viu? Você entra em contato comigo mesmo e fala comigo. A gente está pronto para dar qualquer festa, aniversário, casamento, batizado. E agora, na época junina, né? Festa de São João, a gente está conversando, não tem várias datas ainda, a gente está conversando, mas abre uma brechinha, abre. E se você quiser contratar o Reginaldo Silva, o poeta do Cariri, como o pessoal diz, está sem ligar nesse número. Tradicional, né, gente? Está acabando esse negócio de trio, né? Agora as pessoas estão valorizando mais uma banda completa. E até os próprios canfoneiros atuais estão investindo muito em mais instrumentos, né? É, meu amigo, aquele forró de canto de parede está ficando extinto cada vez mais. E o problema aí de várias culturas ingressando, né? Não tem dado, não está cedendo muito, né? Para que permaneça aí só o Sanfona Triângulo e Zabumba, porque tudo hoje é muito enfeitado, né? Até mais. Até mais. Até mais. GD Farma. Produtos de igualidade. Perfumaria e um atendimento humanizado. Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram. Arroba GD Farma. Arroba GD Farma. Arroba GD Farma. Arroba GD Farma.